Eu sou baladeiro, viciado em balada Sou daquele tipo, safado que tem pegada Eu sou de curtir, vida de solteirão Vem dançar comigo, vem dançar no corrozão Eu sou de curtir, vida de solteirão Vem dançar comigo, vem dançar no corrozão Eu sei que você gosta da pegada do negão Eu sei que você gosta da pegada do negão Eu sei que você gosta da pegada do negão Eu sei que você gosta da pegada do negão Eu sou baladeiro, viciado em balada Eu sou de curtir, vida de solteirão Vem dançar comigo, vem dançar no corrozão Eu sou de curtir, vida de solteirão Vem dançar comigo, vem dançar Vem dançar no corrozão Eu sei que você gosta da pegada do negão Eu sei que você gosta da pegada do negão Vem disfarçado, meu parceiro Vem disfarçado, meu parceiro Vem disfarçado, meu parceiro Eu sou de curtir, vida de solteirão Eu sei que você gosta da pegada do negão Eu sei que você gosta da pegada do negão Eu sei que você gosta da pegada do negão Abre o paredão que a porrada aí é segura É trem disfarçado pra você e esse é moral Pravo rei Trem disfarçado Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Alô, DT Produções Tamo junto, meu irmão Travando tudo ao vivo É show, papai Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Bandida Ô, menino e sempre é disfarçado Esse é o moral É TV na ver É a treta disfarçada Olha o balançado mais gostoso do patrão Esse é o moral, esse é o moral Aqui o velho quebra o espinhaço É o rio Olha o balançado do velho Olha o balançado do velho Olha o balançado do velho Tá todo mundo fazendo o balançado do velho Olha o balançado do velho Olha o balançado do velho Olha o balançado do velho Tá todo mundo fazendo o balançado do velho O velho chegou O velho chegou O velho esperou Chegou o outro com pressão O velho esperou O velho chegou O velho chegou Ninguém segura mais não Olha o balançado do véi Olha o balançado do véi Olha o balançado do véi Tá todo mundo fazendo o balançado do véi Olha o balançado Olha o balançado do véi Olha o balançado do véi Olha o balançado do véi Tá todo mundo fazendo o balançado do véi Esse é o nosso amor, esse é o meu lar Olha o véi chegando Fale seu empê poder agora. Dream 0, qui se passava, esse Deathmoral. Olha o balançado do Bahia, olha o balançado do Bahia, tá todo mundo fazendo o balançado do Bahia. Olha o balançado do Bahia, olha o balançado do Bahia, olha o balançado do Bahia, tá todo mundo fazendo o balançado do Bahia. O véi chegou, o véi chegou, o véi chegou Chegou botando pressão O véi chegou, o véi chegou, o véi chegou Ninguém segura mais, não se move Olha o balançado do véi, alô pai Olha o balançado do véi Olha o balançado do véi Tá todo mundo fazendo o balançado do véi Olha o balançado do véi, olha o balançado do véi Olha o balançado do véi, tá todo mundo fazendo o balançado do véi Fala o meu norte, aquele abraço Vamos chegando, meu papai Vixe, eu tô saltando, aquele abraço, meu parceiro Trem Dispassado E se demorar A oponência é trem dispassado na onda pesadinha Respeito sempre, ó, tá todo mundo É o fim E se eu sou o outro e que ela tem Compromisso, o que é que tem? O que é que tem? Que eu faço gostoso, isso não é novidade pra ninguém Quando ele tá ausente, ela me liga Pra matar a carência e esquecer das brigas De novo Ela tá com saudade Pedindo Pra fazer amor selvagem Ele não faz o que eu faço Onde ele dá beijinho eu morto É do meu jeito que ela gosta Já quer fazer amor de novo, queda Ele não faz o que eu faço Onde ele dá beijinho eu morto É do meu jeito que ela gosta Já quer fazer amor de novo, queda Nada, hein? Quer fazer amor de novo já, né? Alô, Bolinho, meu patrão Alô, Jony Ferraz TV Produções Gravando Quando ele está ausente, ela me liga Pra matar a carência e esquecer das brigas Pra matar a carência e esquecer das brigas Ela tá com saudade Já quer fazer amor de novo, queda Já quer fazer amor de novo E a galera da cachaça assim, ó Onde ele dá beijinho eu morto É do meu jeito que ela gosta É do meu jeito que ela gosta Já quer fazer amor de novo Viciou nesse amor perigoso Trem dispassado Isso é moral Bora, meu patrão Gravando tudo ao vivo Isso é Trispassado É TV na rua Alô, Regilson Eu tô com pressa Conta de louca Tô decidido a beijar sua boca Desejo desses Dá pra nascer Eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão É assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado Eu não desisto O não eu já tenho Sim, eu conquisto É que você salvou o meu dia Nesse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou o meu dia Nesse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar o cheiro no cangote Se não arrepiar Se me der fome Deixa eu dar o cheiro no cangote Se não arrepiar Se me der fome Deixa eu dar o cheiro no cangote Alô, treino Alô, moçada É treino passado chegando na área Eu tô com pressa Vontade louca Tô decidido a beijar sua boca Desejo desses Dá pra nascer Eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão É assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado Eu não desisto O não eu já tenho Sim, eu conquisto É que você salvou o meu dia Nesse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou o meu dia Nesse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar o cheiro no cangote Se não arrepiar Se me devolve Deixa eu dar o cheiro no cangote Se não arrepiar Se me devolve É o rio assim, ó Deixa eu dar o cheiro no cangote Se não arrepiar Se me devolve É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar o cheiro no cangote Se não arrepiar, cê me devolve Deixa eu dar o cheiro no cangote Se não arrepiar, cê me devolve Ao vivo meu patrão É D&D, trago tudo ao vivo Trem disfarçado Esse é moral Alô galera forrozinha Vem dançar forró comigo Vem disfarçado meu parceiro Esse é moral, esse é moral Vai! Já é a quinta vez Que você chega sendo nada Corpo em cama separada E talvez que você terminou Mas não é a primeira vez Que eu conheci outra pessoa E eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz porquê Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Com esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Que o coração não te pertence mais Solteiro não trai Como é que é? Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí O quê? Que o coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Noventa e sete quanto o cinco é Piero Senhor! Esse é moral no patrão Três corações é Piero Já é a quinta vez Que você chega sendo nada Me dorme em cama separada Quinta vez que você terminou Mas não é a primeira vez Que eu conheci outra pessoa E eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz porquê Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Com esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Que o coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Que o coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Sorteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Tá bonito demais Para de dizer que eu te traí E o coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não traz Eu gosto é do Nordeste, pela cultura que faz Das mulheres nordestinas, que são lindas demais Se eu casar com a nordestina, aqui eu não volto mais As mulheres do Nordeste, tem delas que dá prazer O cabra beijar na boca, ver as pernas em molecer O cabra olha e diz, com essa dá pra eu viver O cabra olha e diz, com essa dá pra eu viver Sou vaqueiro apaixonado, gosto de mulher bonita Minha vida é no mato, eu gosto é de corregado Essa é a minha vida, só pego no rabo do touro Se tiver mulher do lado Eu gosto é do Nordeste, pela cultura que faz As mulheres nordestinas, que são lindas demais Se eu casar com a nordestina, aqui eu não volto mais Volto não, trem! Se eu voltar, vou voltar de trem As mulheres do Nordeste, tem delas que dá prazer O cabra beijar na boca, ver as pernas em molecer O cabra olha e diz, com essa dá pra eu viver O cabra olha e diz, com essa dá pra eu viver Sou vaqueiro apaixonado, gosto de mulher bonita Minha vida é no mato, eu gosto é de corregado Essa é a minha vida, só pego no rabo do boi Se tiver mulher bonita Só pego no rabo do boi Se tiver mulher bonita Tem que espetar, isso é moral ... Tem que espetar newer, me para afastar na tua vida Tem que espetar vencer e timer em culture Tem que espetar vencer e estar contigo Tem que espetar vencer e temem Epa, tô chegando em casa, hoje é tudo nosso, bota aquela lanja em que eu gosto Hoje vou subir direto, deixo lá no máximo, com a meia luz e o som ligado Vai ter show de amor, do alvo e pesado, hoje a gente racha o chão do quarto Vai ser amor pro todo lado e o alvo vai trabalhar dobrado Vai ser amor pro todo lado e o alvo vai trabalhar dobrado Coitado do vizinho de baixo Vai ser amor pro todo lado e o alvo vai trabalhar dobrado Vai ser amor pro todo lado e o alvo vai trabalhar dobrado Coitado do vizinho de baixo É sucesso, é monar Um abraço a todos os vaqueiros do Brasil Prepara, tô chegando em casa, hoje é tudo nosso, bota aquela lanja em que eu gosto Hoje vou subir direto, deixo lá no máximo, com a meia luz e o som ligado Vai ter show de amor, do alvo e pesado, hoje a gente racha o chão do quarto Vai ser amor pro todo lado e o alvo vai trabalhar dobrado Hoje vai ter alvo e pesado Vai ser amor pro todo lado e o alvo vai trabalhar dobrado Coitado do vizinho de baixo Vai ser amor pro todo lado e o alvo vai trabalhar dobrado Hoje vai ter alvo e pesado Vai ser amor pro todo lado e o alvo vai trabalhar dobrado Coitado do vizinho de baixo Vai ser amor pro todo lado e o alvo vai trabalhar dobrado Coitado do vizinho de baixo É trem disfarçado ao vivo, meu parceiro Segura aí DJ Gracinha, isso é moral Vai ser amor pro todo lado e o alvo vai trabalhar dobrado Hoje vai ter alvo e pesado Vai ser amor pro todo lado e o alvo vai trabalhar dobrado Coitado do vizinho de baixo E o nome dele é Esse é moral, esse é moral É sucesso D&D Produção Eu não vou mudar Desculpa esse meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso, na pista eu sofro Aô, trem disfarçado é Vamos subindo aí Moça, olhe bem pra esse vaqueiro Já rodou o Brasil inteiro correndo gato Posso até ter ganho dinheiro Ter vida de fazendeiro Mas eu sou do mato Gosto do cuscuz, com leite, d'água, do pote, do peixe, do açude Vejo essas mãos calejadas Essa calça rasgada É que nada me elude Meu português, todo errado Não sei se incomoda o jeito de eu falar Em perdi, em cima, em riba Pra onde é, pro donde mais originar Moça, esquece a cidade Vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa Esse é meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar Desculpa esse meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sogro Eu não vou mudar Desculpa esse meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sogro Moça, olhe bem pra esse vaqueiro Já rodou o Brasil inteiro correndo gato Posso até ter ganho dinheiro De vida de fazendeiro Mas eu sou do mato Gosto do cuscuz, com leite, da água, do pote, do peixe, do açude Eu vejo essas mãos calejada Essa calça rascada, é que nada me elude O meu português, todo errado Não sei se incomoda o jeito de eu falar E ver de cima é em riba Pra onde é tudo onde mais originar Moça, esquece a cidade Vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa Esse é meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar Desculpa esse meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sogro Eu não vou mudar Desculpa esse meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sogro Chama na porta, menino Tá menino, monta nesse trem Ai, que sucede